Música A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Como disse, venezenga a viva fazer a sua brisa Ou venezenga a pele? Ah ah! Ah! Eu vou fazer a sua brisa do muro de gelas Oja! Oja! Oja é você vai fazer a sua brisa Oja! Por favor! Quem você não pede a sua brisa? Apa! Quem você não pede a sua brisa do que faz? Quem você não pede a sua brisa? Quem você não pede a sua brisa? Mãe! Quem você pede a sua brisa? Ai! Ya ni kabisa, de mim, a por ter uma China a morrer na mansão, do que가 a sua brisa. Não, não! Tendendo do mesmo, Amém. 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 Amém.